Você que fica aí parado vendo televisão E de repente uma notícia forte te chama atenção E uma cena estúpida, brutal e cruel Mas ainda parece tão pouco pra mudar seu coração Eu sou o personagem central de toda essa história História que você ignora e faz que não vê E exclui do ser consciente a vontade de um povo O povo que luta e que sofre pra sobreviver Você tem suas mãos, a força e o poder Mas não tem a sabedoria pra entender Que o Brasil é sua pátria acima de tudo E o povo precisa de luz pra sair desse escuro Eu sou um que recupera de você Eu sou apenas pedaços de alguém tão comum Eu sou uma ignorância na cabeça sua Simplesmente sou Mas um garoto Eu sou um personagem central de toda essa história História que você ignora e faz que não vê E exclui do ser consciente a vontade de um povo Obrigado, Lu O povo que luta e que sofre pra sobreviver Você tem suas mãos, a força e o poder Mas não tem a sabedoria pra entender Em cima de tudo Em cima de tudo, vai E o povo precisa de luz pra sair desse escuro Eu sou muito pequeno perante você Eu sou apenas pedaços de alguém tão comum Eu sou a ignorância na cabeça sua Simplesmente sou Mas um garoto de rua Eita, que mozga linda, né gente?